É isso mesmo, presidente. Eu e mais da metade dos brasileiros não sabem quais são os três poderes, não sabem o dever, por exemplo, do senhor, que ao invés de estar preocupado com o que eu estou fazendo da minha vida, devia estar cuidando do país, não é mesmo? Olha o preço, olha os preços de tudo aqui no nosso país, essa economia que o senhor disse que ia salvar, essa é a salvação da economia. Pois bem, muita gente no nosso país não sabe o que deve fazer um presidente. Deve ficar no Twitter? Deve ficar no Instagram? Deve ficar fazendo fake news? Não. Muita gente não sabe, acha que o dever do presidente hoje em dia é ficar no Twitter, talvez.